. 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 Beceira ou shape? Não entendo, né? O quê? Ah, ela só come beceira ou shape dela. Ela também. Também? Leite direto, né, porra? Leite de cabra. Leite de jumento. Esse é o segredo, entendeu? É? Aham. Ok. É o segredo. Faz, porque ela se nega. Ela chegou. Ei, tu na foto minha aí? Ela estava toda dura, né? Estou toda dura. Estou toda que nem um robô. Na hora, meu cumpadinho. Já era. Gostou, pai? Claro, pai. Olha a comunidade. Gostou, pai? Estou amando. Estava mudando o meu estilo hoje. Tem que mudar o estilo mais... Só as roupas, né? Um pouquinho. É o quê, caramba? O quê? Aí vai. Dá a mano lá. É um besouro, ué. Quatro. Ventoninha da festa. É um ventilador mesmo, com calor. Eita! Eita! É a cara da cabeça de fora! Mordou! Aqui é tudo controlado, filho. Eita! Pegando o rio nas costas. Olha que a criança ali. Olha onde o meu irmão saiu ali. Aqui é tanto beco, pai. Olha ali o cara. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Aí, meu irmão. Cadê os pipa, meu irmão? Tem pipa não? Por quê? A minha rasgou. A sua rasgou? Sim. Caraca. Vou distribuir uns pipa aí logo menos aí pra rapaziada da comunidade. Tem uns pipa, mano. Você é louco. Quebrada sem pipa não é quebrada. Tem que ter uns pipa. Vi um ali, outro ali. Cobrar como o quê, pai? O que que aconteceu aí? Fala aí. Qual que é as ideias? Igual foi. Pegou uma colega minha e nós veio. Tem provas? Tem provas aqui. Tem provas aqui na linha direta. Vê se eu acho aqui. Chamou pras ideias, pai. Eita. Pegou a moeda do cara no Rio de Janeiro. Amiga do moeda do cara. Que rolo que foi? E aí, pai? Chamou pras ideias, pai, senhor. Ideia reta. Acho que já tá ficando. Tá na hora da gente ir... Tá na hora da gente ir embora já. Acho que já deu hora do negócio. Meu irmão tá viajando ele pra caralho. Isso o quê? Ele sabe quem é, ó. Ele sabe quem é, vió. Tá bom? Peguei não, porra. Peguei não, por Deus, por Deus. Peguei não, peguei não. Ela é linda pra caralho. Peguei não. Ele sabe quem é. Quem fica com ela... Ah, vocês pegaram em tudo, vió? Quem fica com ela é um brother mesmo. Eu fiquei com ela, não. Essa aqui é minha irmã. Por Deus que tá noção, não fica aí. Esse aqui do lado, ó. Minha irmã? Sim, foi lá. Caraca, viu? Não peguei não. Essa daí. É gostazinha. Tenha coragem, vi. Pode fazer uma foto do Budi junto aqui? Deixa eu só entender a situação, pai. O cara pega a marca de chefe que estava pretendente E você traz um uísque pra ele que é essa, pai? Tá mansão ainda, filho. Solidariedade é essa no Rio, pai? Mansão, rapaz. Não, 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 ué. Tu pega a mina que o cara tava na pretensão. Não, o cara tava na pretensão, não. Era amiga dele, porra. Mas a amiga... Amiga sua, mas se você quiser... Ele tá na intenção, porra. Não, Deus. Você tá deslobando aqui as palavras, porra. Ele tá na maldade, porra. Você quer brigar aqui comigo, né, Rocinha? Tá lá, porra. Você tá doido pelos caras aqui, né? Por gente de frente. Aqui tem um desenrolo todinho, tá, filho? Eita, porra. Tem segurança que tem tudo aqui. Fecha, vai? Se você quiser aqui no Rio de Janeiro, eu mando. Sim, precisa de dar os desenrolo aqui dentro. Mas é o seguinte, pai. Pra comemorar... Pra tá tudo certo, três segundos... Ai, te lascaba lá. Só uma dose, vinha. Tu bebeu outro pra caralho. Eita, agora eu vim pra mansão maroma pensando que ia botar um cheiro. Eu vou sair com uma cirrose. Deixa eu só tirar uma foto aqui de todo mundo, fechou? Uma diabetes grande. Mano, eu vou ter pra trazer um pacão. Uma doença venérea, né? Ah, gostou. Você é golpista aí, pai? Essa daqui demora a apostar, mas quando chega, chega melhor do que vocês aqui, a imagem. Cê é louco. Cês tão andando junto, né? Tô com a mesma espinha? É, pô, a mesma espinha. Não dá pra entrar a espinha do outro, hein? Nossa senhora. É tudo harmonizado. Cola aí, cola todo mundo aqui. Ah, meu gesto. Cola geral aqui, cola geral. Aqui achei ele jacuzzi, né, oi? Ai, vamos gravar. Porra, tá envolvida também nessa aí, né? Porra, rapaz. Não, tu tá agarrando a menina, porra. É a foto. Ele aqui, foto do caralho. Cuidado com a maldinha. Ai, olha, porra. É foto, pô. É pichuris, porra. É foto, rapaz. Mas tem mais ninguém, pai. Sai da... Chega perto da minha cima, não quero sair, ó. Pô, tá... Vai pegar o inimigo por causa disso, pô. Vai pegar o quê? Vai pegar o inimigo por causa disso, pô. Tu tá agarrando a menina, pô. Não, era só uma foto. Era que ela não tá achando ruim, pô. Cê ficou um minuto olhando pro rosto dela, pô. Mano, se liga só. Os dois dominam junto. Uma cabeça pro lado e uma pro outro. O que é que tu acha? Não desceu, não. É antigo. Você tá meio matucado, né, Raíssa? Será que tem romeia nova, hein? Eu acho que isso aí. Ah, entendeu? Gosto! Ó, taruguei! Eita! Que porra, velho! Rapaziada, a Pedra da Gávea ali, ó. Que legal. É aquele prédio, pai. Não tá construindo, não, por causa dela? Internacional. Tá construindo? Não, não. Tá aplaudiado. Internacional. Tá meio escuro, pá. É, assim mesmo. Depois ele vem. É isso, galera. A gente veio dar um rolê na Rocinha. Quando a gente tiver uma próxima oportunidade, eu quero visitar outros pontos aí, se eu tiver liberdade, se eu tiver acesso. Eu trouxe algumas camisas aí pra distribuir. E vamos, vamos, vamos fazer esse trabalho aí. É isso. Fazer um treino na Zona Quebrada também. E é macho. O que que você quer, mano? Você vai ali. Espera aí. Eu quero sair. Olha o Tafanourinho aí, ó. Você pode comprar outro, pai. E o XJ, pai. E aí, pai. E essa placa aqui, como que é? Essa aí aqui é nossa, porra. Sem retrovisor. Segura. Esse lado aqui, pai, ó. Vai pra ir no meio do tango aqui mesmo, ó. Só fazer o vídeo aqui. Segura aqui, pai. Já vai ser no canal, ó. De boa. Segura, pai. Tô, mano. Tô, mano. Tô, gura, assinando a bijuda aí, ó. Tem palavra, tio. Conhece esse cara aí, das antigas. Trabalhando. Norte e fruto, mano. Carregando caixa, tá aí, ó. Moleque estourou. E o sonho realizado aí, de novo, hein. Tô, mano. Vai com o XJ. Tô, gura, pelas. Olha a maçã maronda aí, ó. Sem palavra. Macha, pai. Cuidado, tá... Cuidado pra essa macha errada. Não, mesmo, pô. Perdoe. A gente já vai querer uma sensação sem fome. Deu um iPhone, não. Fica com o aperto. Mal sabe o cara que ele perdeu o XJ. Perdeu, pai. Perdeu, pai. Fala pra ele, avisa. Vai deixar a chapa aí. Ficou pequena, tia. Não, você perdeu já. Perdeu, pai. Carrega, já tomaram aí. Olha, gente. Porra, segura aqui. Não, dá um chute na banda. Foda-se quanto? Yes. Quanto? E aí, mano? Não quer, não? Só quer um iPhone, pô. Não quer mais nada. Cadê agora? Cadê agora? Cadê a moto? Tem moto assim, não? Tem moto assim, não. Tem moto assim, não, cara. Aqui, ó. Bora, pai. Aqui, ó. É, pera aí, ó. Vamos lá, josé, ó. Pera aí. Vamos lá, depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira o bolo Olha lá o que é, pai Abolhou? Não, não sei o que é não Abolhou? Tem que esperar o resto do pessoal, né? Tem que esperar o resto do pessoal, né? Tem que esperar o pessoal Está aí?